Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus amores Gente, vocês não digam que as crianças estão todas aqui Eu estou sozinha em casa, o Juan não está aqui Aí está o Eric e a Ayla chorando A Bianca está lá fazendo bagunça lá atrás Então está uma loucura aqui E a gente está de mudança de novo É por isso que eu estou trazendo aí os vídeos para vocês Não está saindo sempre bonitinho, que eu posto todo domingo Mas não está saindo por causa dessas correrias Nossa gente, vindo para o Japão Fazendo compras e tudo mais Vocês querem muito um vídeozinho De mostrar umas lojinhas por aqui Não deu para fazer ainda, mas eu vou fazer Olha só, estou com esse vestido aqui de ficar em casa mesmo Estou descalça, porque aqui nem tem costume de andar com sapato em casa Enfim A gente se mudou, gente Vocês estão vendo que eu estou em um outro ambiente aqui A gente conseguiu a casinha aqui É bem mais longe para o Juan estar indo trabalhar Mas pelo menos dá para acomodar aí as crianças Que no vídeo passado Vocês vão ter visto aí que Os berços, os móveis das crianças Não couberam naquele quartinho E gente, para quem me avisou aí Que aqueles negócios lá eram de voodoo E de, sei lá, coisa feia De bruxaria Muito obrigada pela dica Porque eu não fazia ideia E ia dar aqueles brinquedos para a Bianca Então eu deixei tudo aquilo na outra casa Falando em casa, gente Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como está por aqui Bom, essa casa é um pouquinho maior Ela tem dois quartos no andar de cima E aqui embaixo é sala, copa e cozinha E os banheiros Os banheiros porque tem o do vaso sanitário e o de banho Enfim, vocês entenderam Bom, olha só, gente Aqui tem as caixinhas com coisas, né Olha só Aí a gente já comprou o almoço para não fazer Eu comprei esse aqui para mim com o Fanta E o Juan, que é todo finge Vou comprando esse negócio verde aqui Sei lá o que é isso aí, gente Eu não tomo isso aí, não Esse negócio detox Para a Biazinha tem aqui o Nam Que eu trouxe ainda do Brasil E temos aqui vários pratos Tem essa bombinha aqui Que é de tirar leite para os gêmeos Está até ali esquentando já a madeira deles Que eu tirei leite, né Já está ali para a toalha A gente está desfazendo aqui as coisas Está chuviscando lá fora Está uma bagunça aqui Aí eu aproveitei que o Juan ainda foi lá buscar outras coisas Que estão na casa Vou dizer casa velha Para vocês diferenciarem essa aqui da outra Lá na casa velha Na outra casa, na casa antiga Eu estava juntando os produtos aqui Porque embora essa casa seja maior Ela ainda é muito pequena Não sei como eu vou acomodar essas coisas aqui Porque, gente São três crianças Igual eu falei para vocês no outro vídeo aí Eu queria ter um espaço Para as crianças Que logo os gêmeos vão começar a engatinhar por aí Não vão começar a mexer nas coisas E eu queria um espaço para as crianças crescerem Aqui tem mais produtinhos de banheiro Eu já deixei Está até ali aberta a frasqueira Vocês estão vendo Que eu estava trocando a fralda aqui Dos gêmeos E outra maquininha ali de tirar leite Que eu coloco uma em cada peito Para poder tirar leite dos dois Porque são duas crianças E fica complicado Olha só A Bianca já abriu o passo de dente ali Já apertou Aí tem umas fraldinhas aqui Que eu deixei até aqui para fora Que eu cheguei da frasqueira Desesperada procurando aqui o negócio Olha, a fralda suja está aqui Da Ayla Que eu estava trocando da Ayla Olha, ela está até de cara feia aqui Está aqui no chão A gente trouxe a TV lá da outra casa Olha, gente Tem lagartixas na parede Que bonitinhas Tenho medo Mas acho bonitinhas Olha, umas baguncinhas ali da Bianca Esses negócios Eu esqueci o nome disso aqui, gente Eu não sei o nome disso aqui Mas eu vou trocar Porque eu não gostei muito Sei lá, achei meio duro Foi o que você comprou Mas eu vou trocar Banheira Eu tive que comprar uma banheira Para dar banho nas crianças Gente, olha só É uns três juntos Três E o Juan não está aqui Eu vou ter que dar conta aqui Das crianças, gente Porque o Eric está chorando Ele está no berço da Ayla Mas eu vou Vou dar uma masinha aqui para eles Porque eles estão com fome Porque eles estão chorando E daqui a pouquinho Eu volto com vocês, tá? Enfim, gente Daqui a pouco eu volto, tá? Espera aí Ai, gente, eu vi uma japonesa cantarolando isso para o bebê dela E ó, dá super certo Adorei As crianças gostaram também Mas o Ericzinho está chatinho hoje Não sei A Laura já vai dormir também Essa cantiga Eu não sei, gente Essa musiquinha deu muito certo Eu também gostei da música original Enfim, eu vou falar um pouco mais baixo Que agora eu consegui dar um mapa para as crianças E fazer elas dormirem Ó, o Ericzinho Eu estou conseguindo fazer eles dormirem sem chupeta, gente Vocês viram? Que maravilha Adoro Bom, enfim Vamos continuar aqui o tour pela casa, né? É, aqui Ó, até a Bia dormiu, gente Aqui, ó A Biazinha dormiu aqui no cavalinho também Ó, que graça Essa roupinha a gente comprou aqui para ela Eu achei tão fofinha Eu não resisti em comprar Bom, enfim É, daí aqui Ali é a entrada, né? Aqui tem o banheiro Bem apertadinho Ó, tem essa cortininha aí A janela é bem alta Então não tem problema nenhum De alguém ficar olhando lá fora Só tem a pia e o chuveiro mesmo A gente vai ter que comprar uma cortina Para colocar aqui Porque molha o banheiro todo Né? Quando vai tomar banho Aqui eu não vou conseguir entrar Para mostrar para vocês Porque o bercinho está bem na frente Aqui da porta Que tem que esperar o Juan Para chegar Para poder subir esses Esses bercos, né? Aqui é a entrada É o ralzinho de entrada, né? Ó, está escuro lá fora já, gente Eu nem vou mostrar lá fora agora Porque eu estou até sozinha aqui Com as crianças Não quero deixar eles sozinhos aqui Para mostrar como é lá fora Aí aqui é a sala E a cozinha Que vocês já viram E aqui tem que colocar Um... Um corrimão, né? Uma madeira O Juan vai colocar uma madeira aqui Para fazer tipo um corrimão E aqui temos a parte de cima Ó, é tudo muito estreitinho Bem apertadinho Aqui à direita tem o quarto Que vai ser o quarto meu E do Juan Né? Que tem esse negócio aqui É tudo de tatame É tatame, né, gente? Tem tudo esse negócio de tatame Ó, tem uns futuns Gente, aqui é futun Aqui não tem cama não, tá? Aí aqui tem a vista lá de fora Como vocês podem ver E... Bom, tem algumas malas O Juan está trazendo outras coisas Outro futun dobrado aqui Que a gente vai... Eu não sei se é futun ou futon Que fala, tá, gente? Então não me julguem Mas vocês sabem o que que é, né? Tipo aqueles colchões japoneses Aí aqui tem o armário E aqui na outra porta Tem o outro quarto Que vai ser... Que é o quarto maior Que eu decidi deixar para as crianças Já que eles são em três, né? Vai colocar o trocador A caminha da Bia E os dois berços Já tem uma baguncinha aqui De papel e lápis E giz da Bia Já coloquei o trocador aqui Já rejeitei algumas coisas Dos gêmeos aqui Que estavam nessa caixa É... Aí a bolsinha dos dois está ali, ó O bercinho do Eric já está aqui E aí eu estou esperando o Juan Para trazer mais o resto das coisas E me ajudar A terminar de arrumar isso aqui Estava... A casa não estava suja, né? Porque... Não sei porquê Acho que já tinha saído recentemente Uma família daqui Então a gente não precisou fazer limpeza Nem nada Claro que vou dar uma passadinha de pano em tudo Né? Lógico Desinfetar as coisas Limpar tudo Mas não estava precisando de faxina pesada Igual a outra casinha lá Que vocês acompanharam Agora eu vou descer aqui de novo Né? Ó, gente É muito perigoso isso daqui Sem a madeira aqui Que o Juan vai colocar E a bagunça que está aqui Só de olhar da preguiça Gente, o que essa menina fez? Meu Deus Olha a situação Da Ayla E o Eric também Olha lá Acordando Óbvio Ai, gente Ficar sozinha aqui com as crianças E arrumando as coisas Eu não estou dando conta Não dou conta Ai, ai Vida difícil, viu? Mas eu adoro Bom dia Meus amores Gente, eu não consegui voltar Para me despedir de vocês ontem Porque a gente passou a noite toda Em Clara Arrumando as coisas aqui O Juan tinha acabado de chegar Ai eu fujo da ilha Subi as coisas e tudo mais Estou comendo essa roupa de ontem, né? Mas, gente Vocês nem acreditam A gente fez um milagre com essa casa Eu não imaginava que tudo Ia ficar tão maravilhoso Sério, gente A gente Nossa, ficou muito bom Porque a casa é pequena Mas a gente conseguiu otimizar muito o espaço O Juan está ali fazendo um mexidão Para a gente, né? Nosso café da manhã Enquanto eu gravo aqui para vocês Mostro aqui como ficou tudo Para vocês verem como está maravilhoso Um destaque aqui Para o que o mozão está fazendo Mas, gente Deixa eu mostrar para vocês Que... Bom, aqui Eita, o que é isso, Juan? O que é isso? Oxe Credo Finge que nada, né? Olha lá O Juan está com o chinelinho, né? Que a gente usa aqui dentro de casa Porque, sei lá Eu não gostei muito Esse piso aqui é meio estranho Eu não gostei muito De ficar pisando sem chinelo nele Olha só que bonito, gente O ovo que o Juan fez Da água na boca Mas, às vezes, deixa eu mostrar aqui para vocês Como que tudo ficou Essa aqui é a nossa sala E essa aqui é a nossa sala de jantar, tá? E aqui é a nossa cozinha Ficou tudo muito apertado Porque a gente queria deixar um espaço legal Para as crianças, né? O Juan já vai comer Enquanto eu gravo aqui para vocês Enfim Aí temos aqui a nossa mesinha E aqui na sala O Juan improvisou isso aqui Isso aqui é tipo um futon Futon, não sei também Usado como sofá aqui Que tinha aqui já A gente achou lá fora E pegou Não que a gente pegou Tem uma senhorinha que mora aqui do lado Ela deu para a gente isso aqui Depois eu mostro para vocês A casinha dela Aí o Juan pegou umas tábuas E umas caixas que tinha aqui Improvisou essa mesinha aqui Para a gente poder até ver E como não tem espaço no banheiro Nem gabinete A gente está colocando as coisas de banheiro aqui Só não estou preocupada com a Bianca mexendo nisso daí A gente vai ter que lacrar tudo com um durex Fechar os potes Para ela não tomar shampoo E nada mais Aqui embaixo desse cara Não tem armário Mas a gente deixou tudo nessas caixinhas A gente comprou essas caixinhas Para deixar tudo aqui embaixo Banheira para dar banho nas crianças Aqui não tem banheira Como vocês sabem O aquecedor está guardado ali embaixo Para o inverno Que no inverno aqui é muito frio, né? Isso aqui eu trouxe lá da outra casa E gente Eu vi vários lugares vendendo esses negocinhos E eu queria saber de vocês Se isso daqui é voodoo Macumba Sei lá o que de bruxaria Que vocês me avisaram aí, né? Aí eu queria saber se isso aqui também é Que eu achei uma graça Bom Gente Aqui no hall de entrada Olha que coisa mais maravilhosa Que eu consegui fazer Uma mini brinquedoteca Para a Bia e para os gêmeos Que logo vão começar a engatinhar Olha que coisa mais incrível, gente Amei, amei Aqui no banheiro não mudei nada Só coloquei um tapetinho ali E o piniquinho da Bia Que eu achei uma graça Que eu comprei naquela loja lá de bebês, né? Ó, gente Aqui dá pra ver lá fora Mas é só fechar a janela Aí aqui no banheiro também Não fiz nada Só tá a pasta de dente aqui Em cima da pia E algumas coisas ali O copinho que eu vou colocar As escovas de dente E coloquei o tapetinho aqui Mas não dei nada demais E, bom Agora eu vou mostrar pra vocês lá em cima Eu vou dar uma mostradinha aqui Se vocês estarem vendo geral como ficou Ai, eu amei demais Essa areazinha aqui Diz Olhem só Ah, esse cavalinho aqui O Juan vai comprar umas tintas Pra pintar ele Porque eu não gostei muito dessa cor não E aí ele já vai aproveitar Pra interagir com a Bia E tudo mais Tem a minha cadeira de amamentação Aqui Que eu vou dar mamar Para os gêmeos Eles ainda mamam no peito E gente Eu achei uma lojinha maravilhosa Como eu falei pra vocês aí em algum vídeo O Japão tem muitas coisas antigas Que no Brasil já não existe mais E eu achei esses brinquedos educativos Sabe Para as crianças Aquele ali que a Bia tá brincando É uns brinquedos educativos maravilhosos Que antigamente tinha no Brasil Eu sei que ainda tem Mas é muito difícil de achar E aqui a gente achou Ó Eric e Aila já cuidaram Como eu falei pra vocês A gente trocou Aqueles negócios ali Ó Que eu não sei o nome É esse todo assim aí Eu peguei esse daqui Que pega menos espaço Que a casa é muito pequena, né E é mais maciozinho também Bia Para de chorar Vai acordar as crianças Enfim Aí ele deixou os sapatos Só tem sapato do Juan Porque eu só tô usando crocs, gente De verdade Eu tô com uma dor nas pernas E gente, olha só Cardzinho com as cores Pra mostrar pra Bia Isso aqui é muito legal Isso aqui é pra ensinar A criança a dar lacinho Sabe Esse aqui pra ensinar A colocar botão Fechar a casinha de botão E aqui pra ensinar o zíper Gente, eu achei o máximo Eu lembro que no prazinho Eu tinha isso Muito tempo atrás Ó Figuras de bichos Figuras de plantas Objetos Números Tem do 0 ao 9 Aí tem as letras De A a Z E gente Tem os kanjis também Kanjis são as letras As palavras japonesas Pra quem não sabe Gente, eu achei o máximo Eu tive que comprar tudo Isso daqui pra Bia E também futuramente Pros gêmeos aí Ó, já acordaram Falei A Bia acordou eles Gente Ai, ai Bom, enfim Aí tem mais brinquedinhos Educativos aqui Coloquei esse daqui Que a Bia já tinha Que ela dormia lá Na outra casa Nesse daqui Pra fazer o cantinho Da soneca ali Enquanto eu fico Bordando algumas coisas Pra fazer um crochê Pra poder vender E tudo mais Agora eu vou mostrar Lá em cima Pra vocês Como ficou tudo Mas, gente Eu tô apaixonada De verdade Eu simplesmente Apaixonada Naquela mini brinquedoteca E soninho Ó, soninho Não, cantinho do soninho Cantinho da soneca Vai Aí deixei a bolsa Dos gêmeos aqui Porque aqui não atrapalha Quer dizer, atrapalha um pouco Mas é um lugar Que não ocupa muito espaço Aí aqui tá a mesinha Do notebook E do Do tablet Né, o guarda-roupa Eu guardei todas as coisas No guarda-roupa Aí ó, tá o tabletzinho ali Ó, a gente até deixou Com a tela acesa Aqui, nem bloqueou a tela Gente Depois que acaba a bateria E fica reclamando Que a vida é ruim Enfim Aí aqui tem o Futon, né Eu nem dobrei nem nada Pra não ter que ficar dobrando Desdobrando E agora de dia Vocês conseguem ter Uma visão mais clara Da nossa vista Aqui fora, né A gente tá na área rural Então não tem prédios Nem nada A gente não tá em Tóquio Né, gente Bom Mas aqui No quarto das crianças Ficou assim Tá bem mais apertado Porque afinal, né As crianças têm bastante coisa Aí tá aqui o bercinho Do Eric e da Ayla Gente, olha que gracinha Isso aqui é do dia das crianças A senhorinha que mora aqui do lado Que deu Achei o máximo Depois eu mostro a casinha dela Pra vocês Aí aqui ó As crianças têm vista ali De uma plantaçãozinha Da senhorinha Que mora aqui do lado Tem o trocador aqui Umas cobertas aqui no chão Uns brinquedos Esse tapete da Hello Kitty Que a gente passou Numa loja da Sun Hill Gente, a Bianca ficou Desesperada por isso daqui Parecia que a gente tava matando ela Sério Só faltou ela se jogar no chão E bater a cara no chão Aí eu tive que comprar Pra ela parar de gritar Porque eu tava achando Que eu tava matando a menina Por isso que eu não gosto De sair com ela Enfim Daí aqui tem um monte de De desenho Que a Bia fez Baguncinha dela De pintura Dessas coisas aí Eu deixo né Pra ela poder se enterter aí Que aqui não tem muito o que fazer Não falta desenho em português Não temos como colocar nada Pra ela assistir Porque a gente não tem Netflix Aqui não tem Smart TV Não temos videogame Pra colocar um DVD Pra ela ver Então Eu deixo ela Aí com os desenhos dela Mas é isso daí gente Aqui ficou nossa casinha Esse é nosso novo lar E eu quero que vocês deixem Pra mim aí nos comentários O que vocês estão achando Da nossa casinha Aceito dicas Do que eu posso mudar Pra otimizar mais o espaço Mas eu achei que ficou Bem otimizado Saindo daqui Ah aquele moço lá Que foi buscar aquela A mesa e a cadeira Lá na outra casa Vocês leram dele? Então ele tem uma conta Toda da região aqui Ele encarregado de ver Bem tarde todo mundo Essa aí A casinha que ele tá Batendo na porta ali É a casa da senhorinha Que mora aqui do lado Ela tem um gatinho É um gato branco Se eu não me engano Eu vi ele passando No telhado outro dia E aqui é a porta Da nossa nova casa Nosso novo lar Lá minhas crianças Lá dentro Olhando de fora assim A casa parece grande Né gente? Mas vocês viram Que por dentro Ela é bem pequenininha A senhorinha ali A velhinha gosta De sentar aqui De tarde De ficar vendo O movimento dos pássaros Tem esse tambor improvisado Pra fazer uma churrasqueira Tem um poço aqui Ó Ai gente Que eu achei perigoso Que eu queria até Colocar uma tábua Aqui em cima Ó as crianças Tão chorando Mas eu vou deixar Alguma se virar lá Que ele precisa De um pouco De responsabilidade Né? Enfim Achei perigoso Esse daqui Pra as crianças Cairem dentro E tudo mais Aí aqui ó Ó dá pra ver A cozinhazinha dela aqui Ela fica bem de frente Aqui com a Não é bem de frente Né? Quase de frente Aqui com a minha cozinha Aí aqui tem o O tanque Pra lavar a roupa Aqui tem uma ilhazinha Que ela pôs um arranhador Aqui pro gato E aqui gente Tem umas placas De aquecedor solar De energia solar Aqui tem a plantazinha Platazinha Plantaçãozinha De repolho E aqui onde ela Tem uma barraquinha Com coisas pra vender Não passa muita gente aqui Então ela quase nem fica aqui Mas também tá muito cedo Né? Ela vem mais tarde só Aí tá aqui ó Que tem mel orgânico Manteiga Tem umas coisinhas aqui ó Que ela vende Aí eu vou aproveitar Eu já conversei com ela Sobre isso tá gente Vou aproveitar pra Ó aqui o gatinho dela Gente Eu falei que ela tinha um gatinho Tá aqui o gatinho dela Um gatinho branco Enfim Eu vou aproveitar pra Vender os negócios lá Os crochês que eu fizer Bom gente Aqui no Japão todinho Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês Tem muito dessas máquinas de bebidas Olha Muito Eu fiquei apaixonada Tem muitas máquinas de bebidas E tem uma bem aqui em frente de casa Vou me esbaldar aqui nessa máquina Eita Quase não passa carro aqui A hora que eu tô gravando no meio da rua Eu passo um carro Mas vocês viram que é bem pacato aqui né Olha só que gostosinho É aí Eu tô adorando né É bem relaxante Não sei se eu vou me adaptar bem Mas Por enquanto eu tô gostando É muita paz Muita calma Vocês viram que não tem barulho de cidade Não tem gritaria Não tem música alta Nada É só Uma paz extrema Aqui tem uns coletores de água né Pra gente tá reciclando água Ó Vocês tão ouvindo pingar né Que ontem tava chovendo Aí fica pingando ali Que tá tipo filtrando Limpando a água Aí tem três aqui Dá pra encher esses galões Tudo mais Tals E bom Aquela ali é a minha casa A casa da velhinha Aí pra cá gente Aqui é bem grande Eu não sei o que é essa casinha Que tem ali em cima Não faço nem ideia Ali atrás tem um outro laguinho Tem muitos lagos aqui Não sei se vocês sabem Mas a plantação de arroz Aqui tem muita plantação de arroz né Elas são Olha o barulho dos pássaros gente Que maravilha Enfim As plantações de arroz Elas são bem encharcadas Elas são em volta de lagos E tudo mais Aqui tem uma Passando uma linha férrea Uma linha do trem Aí tem sempre direto Barulho de trem aqui gente Então quando eu estiver gravando os vídeos E vocês ouvirem o barulho de trem Vocês ignorem tá Que é por causa dessa linha de ferro Que passa bem atrás da casa Mas o Japão todinho é assim Então Não se importem Aqui tem um Um linhão de energia Que é legal ficar aqui embaixo Até no Brasil Tem os japoneses e tudo mais Eles gostam de plantar Embaixo dos linhões Não sei porquê Mas eles plantam E aqui não é diferente né Mas essa areazinha aqui Não é perigosa Porque se todo mundo fica aqui Então não tem perigo nenhum Aí eu achei legal Pra ficar aqui com a Bia Sabe Interagindo Aí tinha Tem tinha Não tem Essa árvore aqui Esse toco Quando os passarinhos fizeram casa Gente Olha que graça Cheguei perto Ele voou Mas aqui tem Esse toco aqui Com um linho de passarinhos E o Ruma Ai gente Um coelhinho Que bonitinho A Bia ia adorá Pera que ela não tá aqui Aí vocês viram ali né Que o Ruma fez um balanço Colocou ali Pra brincar com as crianças Enquanto ele trabalha Tem uns girassóis aqui Eles são virados pro sol Embora não esteja muito sol Tá um templo mais nubladinho Mais fechadinho E tem esse carro aqui Não sei de quem é Tá aqui desde quando a gente chegou Lá atrás tem as montanhas Gente Olha que coisa mais linda Aqui tem várias montanhas Tem até o Monte Fuji Que é um vulcão Que vocês sabem né Maravilhoso maravilhoso Ai é tão lindo Nossa eu quero Eu não vejo a hora De mostrar pra vocês As coisas típicas aqui do Japão Tipo as lojinhas Que é aquele monte de letreiro Sabe As conveniências Que é aquele monte de coisa japonesa As lojas de Lame e Rame Ai eu tô Tô muito ansiosa De mostrar tudo pra vocês E eu sei que vocês querem também Não se preocupem Que eu vou mostrar tudinho Com detalhes tá Ah e os santuários também Por exemplo Aqui tem um tipo Um templozinho Um santuariozinho Não sei se é budista Ou extintuísta Não sei identificar A diferença De um pro outro Mas Daqui a gente respeita Faz as mesmas coisas né Até tenta seguir um pouquinho Da crença deles No Buda E eu não sei Eu não entendo muito bem Bom Aqui tem a Sarazinha Com balanço Tem aqui ó O curralzinho da vaca Tem uma vaca Mas ela não tá aqui Que eu acho que tá muito cedo né E aqui tem a casa das galinhas Gente Tem umas galinhas Até postei lá no Instagram Um story mostrando pra vocês Aqui a Bia brincando com as galinhas E aliás Se você ainda não me segue No Instagram Já já veio até pra me seguir É branca Underline Lopo E o link vai tá aí Na descrição Eu sempre posto fotinhas E atualizações por lá Tá bom meus amores Bom enfim É Eu já fiz o turzinho Tudo por aqui Então eu vou falando com vocês Dando uns recadinhos Enquanto eu vou mostrando aqui O redor né O bairro assim Entre aspas Que a gente não tá mais perto Daquela fazendona lá Que era onde eu ia trabalhar Então vocês vão ter Olha o barulho de água Vocês estão ouvindo? Tem um rio que passa aqui perto Gente é muito maravilhoso É muito contato com a natureza Enfim O que eu queria falar com vocês É que eu queria saber O que vocês querem ver Nos próximos vídeos Já tá anotado aqui Rotina da manhã Tarde e noite Primeiro dia do De trabalho do Juan E também Ah é Vocês me pediram pra mostrar As lojinhas né Aqui do Japão Que claro Que eu vou mostrar No final de semana Quando a gente for sair Tudo mais Ai gente detalhe Só uma pausazinha Olha só que delícia Dá pra entrar no rio aqui E passar pelo rio Enfim Vou mostrar as lojinhas pra vocês E a escola da Bia Que a gente tem Aqui atrás de escola também Mas esse vídeo já tá muito grande Então já deixa aquele like Pra ajudar o canal Porque ajuda muito Se inscreve E ativa o sininho de notificações E já vou ficando por aqui Beijinhos de luz A todos vocês E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho